Fala bonitos, beleza? Pessoal que gosta, estou de volta aqui e dessa vez com o jogo TMI Bay Weapons. Se é assim que se fala, não interessa como é que se fala, só tem aquele terrorzão brabo, o povo gosta de ver terror, gosta de ver a gente que faz gameplay, tomar susto mesmo, desculpa pelo barulhão aqui, já foi o grito da bruxa, né? E vamos lá, porque geralmente quem gosta de ver isso é uma amiga, então bora lá para poder gameplay. Ai senhor, já estou até com um pouquinho de medo. Não vou nem mexer em configurações, vou clarear um tiquinho, porque eu sou um pouco cegueta. Survival casual, oh meu Deus, já era survival, né? E vamos lá, eu estou apavorado de estar fazendo isso, desculpa se o fone estiver bugadaço e vamos para essa miserável de gameplay, vamos lá. E vou fazer a série aqui no canal, pelo menos até o lançamento do futuro imperfeito no Marvel Avengers. Opa, não posso esquecer, deixa eu ver se tem... Ah não mano, vou tentar botar a energia no corpo dele. Não, não posso esquecer, né? Não, não posso esquecer. Desculpa, detectives. Eu sei que você está chegando por causa, mas eu tenho certeza que vamos ter que fazer uma detour. É complicado, né? Tá bom, tá bom. Ok, tá bom. Bom, eu vou pular isso aqui porque assim, a legenda não dá para saber bem o que está rolando, né? Dá para ver que estão chegando em algum lugar, mas... Sem entender, velho. A linguagem não muda. Também não muda. Subtítulos aí. Show, será que quer dizer que é para poder aparecer isso daí? Oh mano, era para bater, né? Talvez tenha para poder baixar, eu não vi, né? Deixa eu fazer um teste aqui... Perdão, eu estava dando uma olhada se tinha algum pacote com blindagem, mas... É... Vou ser embora. O gráfico está bonito, né? Olha... Deixar o cara ir por ali e vou vir junto com a mulher. Vou vir junto com a mulher. Tá bom. Vamos lá. Alguma coisa que aconteceu aqui que os policiais sumiram. E estamos chegando. Beleza. Que fodum, cara. Estou seguro. Estou seguro. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se esse ensaio, mano. Tem cheiro de presunto e um beijo suja. Estou aqui há mais ou menos uma semana, cara. Ó. Tem um beijo. сто booster. Mas não acho policial não é ? Só os doidos aqui do sanatório. Tem enfermeira também. Será que é sanatório mesmo? Vai efet soundassomando. Fala da puta. Vai cair para lá, miserável. Fale. Não, não é recepção mesmo. Foi tiro porque é o sangue na parede lá. Por que eu não tenho pistola? Você está morto? Você está morto? O que aconteceu aqui? É real? É impossível! É impossível! Eu tenho! Eu tenho! As camadas de segurança podem nos dizer algo. Vamos ver... Tem os policiais descendo bala em alguém. Oh! What the hell? What the hell? Eu acho que o policiais do seu bala não vou curto pelo teletransporte. Puta! E aí caralho! E aí caralho! Eu acho que é o tamanho da preal! Rapazão é do caralho! Tem outro cara aí Nossa, cortou o maluco no meio, velho Pegar a faca, né? Ah, meu querido, você consegue? Já tem uma faca Tem que segurar o botão para baixar, mas para onde eu vou? O que é isso? Ah, mano, que isso? Ah, não vi nada. Caralho, que isso? Não era pra lá, só ouviu o barulho, porra, o coração já gelou. Vai tomar banho? Pronto, tá aqui. Para aí. Vamos lá de novo. Putz de vida. Deve ser ali por dentro, deve ter alguma coisa pra se esconder. Deve ter uma passagem. Porra, mas não tem nada aqui pra passar aí agora. Não é possível. Ué, mano, então eu vou fazer o que? O cara eu não tô vendo esse esquisito. Ah, ele tá voltando lá. Hum, acho que era pra mim ter esperado. Não, não era pra ter esperado nada. Ah, tem uma chave ali, ó. Agora que eu vi. Pega, pô. O cara do dash já tá voltando. Já voltou. Mas onde é que eu vou usar a raiva da chave? Eu não vi nada aqui, porta, porra, nenhuma. Será que eu tenho que correr pra lá? Meu Deus, não tem nada de passagem aqui. Porra, mano, o que eu tenho que fazer? Esse vagabundo aí, fica na... Zan, zan, pulado pro outro. Não, não é baú. Vigigramado, velho. Tenta passar voado ali, sabe? Se é que é possível... Ah, mano, o que é isso? Tem que ir pra pegar... É a chave, mano. Não sei o que é pra fazer, que droga. Aí quebra no... A firma, mano. Ah, calma aí, não, 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 não. Deve ter alguma coisa por aqui. Alguma coisa que eu não vi. Aí eu já entendi que é pra pegar a chave, cara. Algum botão que eu não vi é pra poder correr. Tá, peguei o... Ok, não sei do que é o hospital. O vagabundo aí nunca pega nada. Ele só vai pra trás e... O que que ele quer? Vou ter que fazer um teste pra ver como é que corre. Não, ele não corre. Deve ter alguma coisa que eu tenho que fazer em tocado mesmo. Mas o que? Deve ter alguma coisa pra ir pra ali? Não. Ah, eu metei pra me ver. Ah, de novo! Ah, é o braço. De novo, velho. Porra, não é nada pra lá, mano. Eu vou ter que explorar aqui atrás. Que droga. Explorar nas portas dos fundos. Ah, vagabundo! Seu filho de uma... De uma desgraça. Já quando tô vendo passagem nenhuma aqui, velho. Vamos lá, vamos pegar a chave da verdade. Tascar ele... Oh, velho. Talvez aqui. Aqui, velho. Oh, oh. Pega a mão. Desça, vambora. Volta. Vamos explorar ali os fundos. Não é, meu Deus. Que barulho foi esse? Ah, aqui. Oh, oh, oh. Eu sabia. Eu tava testando quem tava assistindo. Perdi o braço e o resto dos membros no jogo todo. Vamos continuar andando abaixadinho, né? Porque eu sou... Sou corajoso pra caralho. O ET tá ali embaixo. Já dá. Não põe, mano. Açougueiro miserável. Ah, cara. Ah, meu filho. Você consegue. Ai, que susto, viado. Ah, ah, ah. Não, 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 não. Ah, tá, tá pra... Agora pra correr eu não preciso apertar nada. Morre, meu filho. Ai. Jantar. Ah, mentira, mano. Que é isso? Eu vou morrer? Ah, o que aconteceu isso, né? Eita. Ai, meu filho. Corre. Ai, meu Deus. Que era. Agora eu vou perder. Eu vou ficar caindo assim. Nossa, caralho. Nossa, caralho. Ai, meu Deus. Nossa. Coloca aí no caldo, mano. Meu Deus. Meu Deus. Tá, bom, bora. Tá, agora eu tô manqueta. Mas sempre assim, o jogo já ferra a gente botar a gente manqueta, tudo ferrado na partida. Pra poder fugir de bicho, né? Tá bom. Ah, e manca feio, mano, caralho. Eu tô... Não, eu nunca também tive o pé machucado com a serra elétrica, né? É, a iluminação aqui não ajudou muito. Vambora. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra poder coletar por aqui, né? Porque tem que explorar pra poder achar as coisas, né? Nossa, mano, eu tô manqueta muito feio, cara. Ah, vai todo isso. Caralho. Eita, eu tô vindo. Aí, tá ferido, né? Pra não infeccionar a ferida, você pula na água de merda, aí você se ferra mesmo. Eita, eu tô vindo ali? Não. Tem infeccion na ferida, aí te ferra tudo mesmo. Será que é pra subir aqui? Olha o cagaço agora de passar ali, né? Deixa eu ver aqui primeiro. Tá, o que que tem aqui? Nada. Vai, um burrete aqui, se aquele cara ele estiver vivo, dou... Vai, qualquer coisa, um burrete, uma pedra, nada. Caraca, mano. É, mano, o cara não dá soco ainda, tá bom, vai. E podia ao menos dar soco? Pô, mano, não tem nada ali, sério, isso? Deixa eu abaixar, porque, né? Porque às vezes pra poder interagir com os negócios aqui tem que abaixar. Pô, não tem nada mesmo não, véi. É ruim. Só uma salinha isolada mesmo. Vai, vai, vai. Seu filho da puta, se tu pular em mim, cara. Ah, tem um negócio aqui no chão, ó. Sempre na frente do defunto, velho. Ai, mano. Isso, pegou. Fica aí só pra enganar os outros. Outra porta aqui. Deixa eu ver, tem um... Porta estranha aqui no final. Coisa pra coletar, eu acho. Cadeado. Tem alguma coisa pra... 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 Outra porta esquisita. Ah, é, dois cadeados. Só achou o corrente que abriu isso aí tudo aí. É pra cá, é? É. Então vou ir naquela outra porta primeiro. Nossa, mano, me contento com a... Com esse cara mancando mal desse jeito. Ah, será que não dá pra interagir não, né? Voltei à toa, legal. Ah, ele interagiu tudo, né? Beleza, trancado, trancado. De repente esses armários aqui... Deixa eu ver se dá pra mexer neles. Mancando desse jeito, vai aguentar subir escada? Vai, né? Mal pra cacete, mas só. Mancando assim, não dá nem pra lutar com o demônio, né? Mancando assim, não dá nem pra lutar com o demônio, né? Mais escrituras em inglês também, olha lá, beleza, é isso aí, dá para interagir, que bom, ah, salvou, salvou, vai manqueta, porra, bom, uma coisa aprendi com a amiga minha, né, se a música mudar é porque alguma coisa vai acontecer, não está tocando música ainda, então, opa, está assim, está aqui meio esquisito, ai, como assim, velho, ai meu Deus, como é que eu entro, o bicho entrou, velho, o bicho é o Hulk, velho, caralho, o bicho é o Hulk, velho, meu Deus, se acertar ali eu vou morrer, bem, tem que sair, né, não, 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 não. Ah, mas cadê o... Tá vindo? Ai Eu não tô vendo ele? Ah tá, tem que ficar em pé mesmo Ah que tem uma outra armada Ai 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 Tá, mas é agora O bicho tá doido ali Vai bicho doido, mete pé porra É uma bicha doida demais Acho que dá pra sair Tá, tem o armário aqui Ou é pra ir pra cá Ih, fodeu Tem saída? Tem Meu Deus Tô indo no chute cá, mentira mano Vai filho Cadê o armário? Não tem Nossa senhora do céu Se tinha arma ali, eu não sei Ah que isso velho Ai 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 Vai perneta, vai Olha o tamanho do poço do pé dele O cara tá pulando igual um desgramado Vai filho, vai, você consegue Vai, vai, vai Elevador abrindo sozinho Saiu 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 Bate a merda Bate a merda Bate a merda Bate a merda A menina Com o cara que tava junto também Comigo A minha dupla dinâmica né Tá Pronto Começou essa música ai Já sabe que tem doideira Bethesda Ah, e só pra poder saber Esse jogo novo Liberado pela Bethesda Nova empresa Comprada pela Microsoft Ha 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 Que merda É um terrorzão bravo É um terrorzão É um terrorzão É um terrorzão Olha a música A música já causa desistência na pessoa Pra poder não querer jogar mais Tipo assim É um terrorzão É um terrorzão Se vocês forem numa casa e estiver tocando uma música dessa Não entrem na casa, tá? É um terrorzão É um terrorzão É um terrorzão É um terrorzão E a porta abriu sozinha lá Voando nem ferrando Não mentira Tem que ir né Mano, ali quando tem pessoa no caminho Caralho Que susto mano Quando tem pessoa no caminho Já é fogo né? O bicho resolveu correr agora Ah, meteu pra andar Meu Deus Meu Deus quebreu aqui Tá, sala da câmera de novo Nossa boneca Nossa boneca Tá correndo por que filho? Ah, porque tá tudo desabando né? Então onde é que tem mais portas? Do outro lado O lado bom de um jogo é quando o personagem corre né? Porque aí Sinal de que tu pode Meter o pé Caso apareça o bicho dele E bom sinal que a perna dele tá curada Porra Nossa ai Detetive Vamos legal a boneca Acelera a boneca Nossa Nossa Bem Chega o fim do mundo né? Ai que você consegue O que que é esse vídeo? Desculpa Porra 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 Aaaaaaii!! Que bicho filho vai... Que bicho filho vai! 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 A pessoa que as sombrações estão a uma puta da cidade toda... Caraca, a cidade fica rovendo tudo Pô, é doutor estranho isso? Pô, é doutor estranho É uma criança esquisita, não é? É uma criança esquisita Todos bem? Todos bem? Só um pouquinho de poupes, estamos tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem A gente vai ficar longe de perto... Um pouco mais e vamos ficar bem... Fale... 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 Vai te repetir... Assusta o outro... Que merda essa? Tá perdendo o controle? Caralho! Já pegou chagas e feridas... Fale... 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 Certo! Fale... 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 Capítulo 1... Tá bom Aparecendo mais estilo super herói Aqui né Ok E agora Novo capítulo Espero que os próximos capítulos não sejam tão complicados Quanto foi o primeiro Tive que morrer três vezes pra descobrir o que era pra fazer Ah, eu tô numa maca Caímos ali na montanha E os médicos já estão indo resgatar Onde é que eu tô? Doutor, por favor, me tira daqui Doutor, eu tenho filhos Doutor, eu tenho filhos Não Ei, ô capição Não, não vem não Tô amarrado O que é isso? Ei Tá, de novo Tô todo arrebentado Não vou poder correr O negócio ficou em preto e branco, né Perdeu a cor Ó a barata pra caralho Nossa, que susto, mulher Porra Porra O baratão sumiu E apareceu esse símbolo aqui da bruxa de Blair E a mulher E a mulher sumiu também E a mulher sumiu também E a mulher sumiu também E eu, hein A mulher sumiu também A mulher sumiu também E a mulher sumiu também Não vai fazer merda, hein Tá, jogo salvo Porra, só uma sombra aí Exatamente onde abriu a porta Tá, vamos dar uma olhada nessa Pinóia Que porra é essa? Relaxa Tá sendo... Ah, miserável Pra me curar, né Porra, é essa? Você não tem que lutar Isso é por sua própria Isso é por sua própria Não Stop Stop Negócio Pra melhorar ele, né Não O que é isso, mano? Pegou um fogo O que é isso, mano? O que é isso, o que é isso? Cidman Uma desinjeção esquisita O que é isso? O que é isso? O que é isso? Moderate restauracion C boatswain C banks Pulsione inventário. Equipe. Ah, era para usar mesmo. Tem outro pote aqui da verdade. Mais 200. Ah, então tá. Esses pote aqui dá para fazer as melhorias, né? Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Não foi o menor sentido eu correr para o meio da floresta, né? Era para poder ver se tinha gente ali. Estou vindo certo? Ah, tem o rastro de sangue. Ah, é. Nossa, que imagem de filme, né? Cadê? Eu não estou ganhando mais sangue. Ah, aqui. Hoje, os corvos já jantou o corpo do maluco. O maluco se arrastou até morrer. Não ajudou ninguém. O que é isso? Já tá. Dá para me dar porrada. O que é isso, mano? Não é o cara, não. Um bicho estranho, mano. Um cavalo, velho. Meu cavalo, o escorvo. Ótimo. Dá para quebrar as caixas. Peguei mais bagulho que é de melhoria. Vai, mãe. Ah, não estou entendendo, não. E agora? Peguei um pouco a toa. Cheguei de lá, então é para ir para lá. Eu acho. Acho que é para as partes que está iluminadas também. Siga a luz, Elisabeth. Até a cabana. Opa, dá para me pegar o lanterninha. Isso aí. Ó. Doutor! Porra, não vai mancar de novo, né? O que é isso? O cara está vomitando. Está comendo. Ah, mano. Nessa história aqui, cadê o porrete? Eu não sei o que o cara está comendo. Olha que beleza. Dá nem para dar soco agora. Tá, agora o boneco está andando sozinho, filho da puta. A arma. Eee, aí sim. Não, ele está comendo maluco, velho. Não. Ei, caralho. Vai tomar banho? Ai, meu Deus. Ele vem na velocidade do caralho. Eu gastei a bala toda do maluco. Eu errei dois tiros. Desgraçado. Como é que faz para bater em tu, hein? Como é que você come o cara, porra? Merda. Arrancou a cabeça do maluco, velho. Essa aí, quebrar marcou. Mais item aqui. Nossa senhora, que sistema de coletar horrível. Nada. Que droga. Pai, e a luzinha? Não pego não, de volta? Agora a munição está zerada. É, abre a caixa. Meu Deus. Tá, tá bom. Tá, siga a luz. Cadê eu? Acendi a luz. Ó, a luz acendeu, mas eu não tô... Ah, tá nas costas, tá. Mais uma caixa. Fio da puta. É, oi. Tá, pra mim eu dou uma cacetada agora, né? Se o cara vier, vai levar na cara. Eu tô armado, vai atirar, hein? Bom, o moleque tem poder, tá voando um tanto de pedrinha em volta dele. Ah, eu coleto os itens, olha que maneiro, tá bom. Minha vida ainda tá biscoitola. O moleque maluco correu. Aí não dá pra falar, ó. Fica perto, pô. Tu é doido nesse bagulho maluco aí? Aí é fogo, mano. Estamina. Bem, eu sei que dá pra equipar o bagulho. Ah. O que é isso? O que é isso de seta pra seta aparecendo ali? Informação. Ah, tem o acesso... Ah, não. A pistola vai ficar aqui, cara. Tipo menu rápido, tá. Que lindo, eu tô com a pistola, na mão não tem bala. Uma coronhada vai doer mais que o soco normal, né? Tá. Ah, bala ali. É só um troço esquisito ali. Ah, eu ainda subo, tá bom. É a bicha mesmo. Isso. Tem um troço estranho aqui também. A vassoura? Não, nem nada. Que estranho. Tinha aparecido um troço esquisito. O que é isso aqui? Caixa de fósforo. Ah, foi isso. Tem que queimar os defuntos. Ih, eu não queimei o primeiro lá, então deu ruim, né? Olha. Mas tu vê que é uma coisa ruim, né? Tu taca fogo e os bichos já viram fumaça na hora. Tá bom. Hum, ele deve voltar. Um dos mortos que não fica totalmente morto. Já é o jogo dando dica, já. Você não queimar a revolta, né? Olha o desenho macabro ali, ó. Ah, é sangue, é sangue. Ai, cara, que susto. Que porra é essa? É um pouco bizarro, mano. Ele entrou no espelho. Caralhão, parece que ia aparecer a mulher gritando, mano. Caralhão, parece que ia aparecer a mulher gritando. E agora? E agora? Ah, tem outro espelho ali, mano. Eu não sei se isso é onde isso é, onde isso é. Ah, a cadeira tá ali. Será que é pra upar de novo, né? Ah, pra salvar. Então, provavelmente, toda vez que eu achar um espelho, eu tenho que ir salvar o jogo e... E fazer o... Puta, que susto, mano. Não, não vou olhar no espelho agora. Será que dá pra upar já? Nada, vai ter que ficar vendo nessa... Nessa isonda pra ficar upando, né? Habilidade. Habilidade, estoque. Weipão. Olha! Nossa, é muita melhoria aqui, porque eu nem sei o que que é. Dano crítico, fire e sei lá das quantas. Deixa eu ver, estoque. Bala de shotgun. Granada. Seringa pra vida. Será que eu boto uma seriguela? Ah não, mas é dormir, cacetada. Fósforo, não. Fósforo não, porra, mano. Deixa eu ver a habilidade. Life. Pra aumentar a vida, né? Mas é dormir também, hein? Mais vigor, acho que pra correr. Damage. Tá, rapeão. Caraca, o bagulho da pistoleta. Dá pra mudar, é? Ué. Fire Raiders. Não sei o que que é essa merda, mas eu vou botar melhoria, vai. Reload timing. É pra recarregar mais rápido, né? Accuracy, sei lá o que da mira. Vou botar, que eu acho que vai melhorar a mira, isso aí. Ah, tá bom, né? Estoque e granada aqui. Ah, tá. Por enquanto, tá bom. Vou ir juntando essas ondas aí pra poder melhorar o personagem. Será que eu vou olhando aqui no espelho e já saio? Já. A pistola ainda tá sem bala. Bom, é um estilo Resident Evil, né? Tá. Apareceu lá o zumbi loucão. Só tem um meio Resident Evil, meio personagem com super poder também. Ah, o cara ali é... Ah, o branquelinho. Salvar ele, né? Ah, dá pra fazer finalização bonito, aí. Ah, eu tô com faca, eu? Ah, meu filho, você consegue. Ah, eu não deu. Eita, vem vendo é? Isso. Isso! Nossa! Desgramado! Fica porra! Ai! Caralho! Você é louco! Quase morri dando coronha nesse desgramado! Vamos ver se alguma coisa vai pegar aqui! Nunca vi que esse jogo aqui vai ser muita doideira! Você empurre, tipo, vai bater no cara! Johnny? Será que pulou a janela? É, pulou! Claro que pulou, né? Johnny! Ok, dá pra pular! Aqui é uma coisa boa! Ele não corre quando a gente quer correr? Ah! Corre sim! Na LP! Ahn... Deixa eu ver! 60 minutos! Eu vou dar uma parada aqui nesse portãozinho aqui! Essa gameplay! Porque eu quero jogar outros jogos também! Ahn... Então depois eu estarei voltando! E como vocês podem ver, vai estar salvo nessa parte aqui! Não! Vou esperar aparecer o save, né? Vamos nessa! Não apareceu o save ainda! Que aparecendo é garantido de eu voltar aqui nessa parte, né? Ó, tem umas garrafinhas! Olha o doidinho ali! Ih, não! É um velho maluco! 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 Provavelmente vai ficar uma hora de vídeo! Ahn... Não tá falando? Todo mundo super poder, pô! Ahn... 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 O cara apareceu com o arame farbado! Ahn... Tá, apareceu outro, claro! Tudo ferrado! Ahn... Pega a garrafa, filho! Pega a garrafa! É o quê? Jogar a garrafa nele? Claro! Tu vai matar na base da garrafada, né? Ó! Como é que foi? Mais uma! Prefiro esperar pra mim não errar a garrafada, né? Tome! Tome! Estoura esse filho da mãe! Estoura esse filho da mãe! Tá! Calma aí! Deixa eu ver como é que eu boto a... E agora? Ahn... Tá! Pra baixo pra botar a vida! Já tá levantando! Vai levantar não, seu miserável! Ahn... Desgraçado! Merda! É! Não tem nada pra poder coletar essa onda! É! 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 Ah, é porque dá para pegar os distraídos né, olha tem um trofe voando aqui também. Tá bom, eu estou vivo, deixa eu ver se eu consigo pegar o ET distraído, só tem um porém, saber onde é que é o negócio aqui, saber onde é que o ET está né, aqui para poder pegar de distraído, ah ali, eu já vi que eu tenho que ser esperto também. Toma, desgraçado, é assim que eu jogo, filho da mãe, vamos ver se tem alguma coisa aqui atrás da casa, quando dá mole o ET não voltar a vida né, eu ia precisar do Frostful, mas não tem Frostful, então vamos meter de pedra aqui, agora, cadê o outro que estava caído aqui, o caminho da ponte, o caminho da ponte, o caminho da ponte, o caminho da ponte, o caminho tem mais bicho ali na frente, mas não deu sem ver... O que é isso? Ficou mais escuro do que o normal? Matar a luz... É, o tempo está virando, está vindo chuva aí... Ah é mano, só ia abaixar, tentar matar, virar apagar a luz... Matar o bicho na surdinha, dá para ir de stealth, está de boa né? Eu acho... Olha, o bicho aí é mais brabo, está rosnando... Caralho, o bicho está ali... Será que se eu tentar passar ele vai me ver? Eu quero matar o de lá primeiro né? Não, tem que ser o daqui primeiro... Já me viu? Por que que eu fui correr, desgramado... Não tem barbante aqui não né? Não tem vida... E a pistolada que de repente está aqui... Pega o desgraçado... Toma! Põe a porta dele! Tem mais alguma coisa ou não? Tem mais uma garrafa... Pega, 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 pega... Vem, 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 vem... Não! Não! Nossa que bicho feio... Olha mano... Bocão do carai... Aí meu irmão, vou dar uma parada por aqui... Depois eu vou continuar a série... Vai continuar a parte aqui em que eu morri... E vai estar voltando de novo... Cada um abraço do vídeo... Valeu! E fui até o segundo episódio aqui dessa coisa... Tenebrosa pra carai... Veeeee!